Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Diz isso pra você curtir, como quem gosta de futebol Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo, clima tenso, promessa de um grande jogo O goleiro tem pressa, sai na velocidade Foi boa a bola, hein? Vem na jogada individual Limpou, dá até pra riscar o chute Bateu pro gol Prendeu, jogou atrás Fechou, bateu Outra bola lançada Chega bem de ladrão ali Léo Ceará, faz o passe, mas... Olha que boa a bola Tentou e o gol vai pitar Gol 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 do Vitória Aí foi o improviso O giro Bola pro fundo do gol Logo no começo E o árbitro capita O final do primeiro tempo 1 a 0 no placar 1 a 0 no placar E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Recebe remato Cajá Limp E foi derrubado Essa até que não era pra amarela Tem um monte de juiz que dá cartão amarela Quando o cara faz isso Siga maya Tentou e mor tras Tentou e mor caña Tentou e mor Como se esquece Bateu time Tentou desde Guilherme foi boa, olha que boa, boa chegou perigosamente a pasta joga pra longe e o árbitro apita